Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando pra mais um vídeo, tema do vídeo agora, dia 5 da Copa do Mundo. Vamos fazer aqui aquele vídeo de costume pra eu passar aqui o que vi dos jogos do quinto dia de competição do maior torneio de futebol do mundo. Já antes, fazendo aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seu grupo, já te usar o Telegram. E já vou lembrando, se você está nesse vídeo para saber o que aconteceu no jogo do Brasil, você precisa ir no vídeo anterior. O vídeo anterior eu analisei só o jogo do Brasil, logicamente, dado a importância do jogo do Brasil, eu analisei ele separadamente. Então o vídeo anterior tá lá, um vídeo de quase 20 minutos falando de Brasil 2, Sérvia 0. Aqui eu vou falar dos outros jogos que compõem o grupo G e o grupo H. E vou começar falando com Suíça e Camarões, que até achei um jogo bom, não sei se bom, eu acho que é exagero. Achei um jogo movimentado no primeiro tempo e morno no segundo. Acho que os dois times, sem conseguir criar muita coisa, sem conseguir criar muitas jogadas, A Suíça teve mais posse no começo, mas sem conseguir vencer as linhas de marcação, especialmente a do meio campo ali. Então foi ficando com aquela posse de bola, tocando bola atrás. E aí Camarões foi começando a se engraçar, foi querendo começar a acreditar. Suíça com muito problema na saída de bola, né? O Acange ainda tentou fazer uma saída de bola um pouco mais qualificada, mas não conseguiu. E aí Camarões começou a acreditar e começou a tentar fazer um jogo mais direto para o Choupo Moting na frente. Ele levou perigo em algumas jogadas, mas não conseguiu criar chance clara. E aí o 0x0 no primeiro tempo, depois de uns primeiros 25 minutos movimentados e os restantes já nem tanto. No começo do segundo tempo, a Suíça conseguiu criar a sua principal jogada do jogo, que foi uma bola em que a Suíça avançou em campo aberto ali pela faixa central, acelerando o passe até encontrar ali nas costas dos volantes. Aí o Shaquiri foi acionado no lado direito, né? Uma bola rápida para acionar o Shaquiri, ele rolou para o meio e o embolou, aparecendo livre na área, fez 1x0. O detalhe é que o embolou, ele nasceu em Camarões, se mudou para a Suíça com mais ou menos 5 anos de idade, porque a mãe dele, que é camaronesa, se casou com um suíço. E aí ele acabou optando por defender a Suíça, ele podia defender Camarões também, afinal ele nasceu em Camarões. Mas optou pela Suíça e meio que não comemorou o gol em respeito a ter nascido em Camarões. Depois desse gol, a Suíça abaixou muito as linhas, ficou meio que esperando uma bola em contra-ataque, deu a bola para o Camarões e aí Camarões meio que se enrolou muito com a bola, né? Mostrou que muita dificuldade, muito problema para criar, né? Se você analisou, se você analisou, por exemplo, se você viu o jogo de Camarões, por exemplo, no playoff, no jogo decisivo de eliminatórias, você viu ali que o time praticamente não conseguiu criar nada. E aí muita dificuldade mesmo, bola longa para o Choupo Moting, bola longa para o Abubacá e no fim Camarões não criou nada e o jogo terminou 1x0 mesmo para a Suíça. Com a derrota da Sérvia, Suíça e Brasil têm três pontos e o próximo jogo é Brasil e Suíça. Vale lembrar, a Brasil e Suíça da temporada da Copa passada foi a estreia do Brasil, a estreia de ambas as seleções e foi 1x1. Então, a Suíça ganhando de Camarões, ainda que por 1x0, vai para enfrentar o Brasil sabendo que o empate contra o Brasil é um placar maravilhoso e aí daria a possibilidade da Suíça jogar pelo empate contra a Sérvia na última rodada. Esse foi um jogo, mais um jogo assim que começou movimentado e depois ficou meio paradão. Segundo jogo do dia foi Uruguai 0, Coreia 0. Esse jogo me decepcionou muito, eu esperava muito desse jogo, tanto pela qualidade das duas equipes, num geral, pelos jogadores envolvidos e o jogo me decepcionou muito. O Uruguai fez um jogo ruim do ponto de vista criativo. A própria escalação que o Alonso colocou em campo, colocou o meio campo com Bentancur, Valverde e Vecino e na frente o Arrascaeta não jogou, ele foi com Pelistre, Soares e Darwin Nunes. O Pelistre até tentou puxar o jogo pela direita, bem aberto, tentando ir para o 1x1. O Uruguai tentou procurar ele porque não conseguia criar praticamente nada. Teve muita dificuldade de criar, de articular a jogada, criar a jogada no campo de ataque, o Uruguai praticamente não conseguiu. E o Arrascaeta poderia fazer isso, né? E acabou que nem saiu do banco. E aí acabou que o Uruguai buscou muito, dentro desse cenário, buscou muito a bola longa. Ou a inversão para o Pelistre na direita, ou uma ligação direta com o Soares e até que saiu no segundo tempo. E durante todo o jogo o Uruguai basicamente teve duas chances de gol. Uma cabeçada do Godin na trave, depois de um escanteio, e uma batida de fora do Valverde, que virou uma marca dele na temporada do Real Madrid, e que também foi na trave. Então só isso, muito pobre o Uruguai, muito pobre. Até a Coreia do Sul, por exemplo, ela tentou jogar mais que o Uruguai. Ela tentou construir mais, tentou botar a bola no chão, tentou a aproximação dos jogadores. Os laterais da Coreia do Sul, sempre muito presentes, muito liberados para atacar os dois Kim, né? Kim na esquerda e Kim na direita. Apareceram e tentaram, mas acho que no fim foram poucas chances criadas também. O som achei apagado, esperava mais do som. E no fim o jogo foi um 0x0 bem decepcionante. Pelo que a Coreia pode jogar, apesar de não ter feito uma grande eliminatória. Pelo que a Coreia pode jogar, em especial, a capacidade do som de influenciar o time. E pela capacidade que o Uruguai tem para jogar, o Uruguai ainda com a base, com alguns jogadores muito experientes, como o Cáceres, como o próprio Godin, como o Soares e o Cavani. Acho que está muito claro que o Alonso entende não ser possível jogarem Cavani e Soares juntos, e que eu acho que ele está correto, né? Tanto é que o Cavani entra no lugar do Soares. Mas, apesar desses experientes, o Uruguai tem uma nova geração boa, né? De jogadores capazes de jogar. Você tem o Torreira, você tem o Bentancur, você tem o Valverde, que é um dos principais jogadores da temporada europeia neste momento. Você tem o Darwin Nunes, você tem o Arrascaeta, que não é tão novo, mas ainda está ali. Então, assim, o Uruguai tem condição de jogar mais. Tem o Torreira, que ficou no banco. Então, assim, acho que o Uruguai tem condição de jogar mais e fiquei muito decepcionado. E aí, para fechar esses três jogos aqui, né? O último jogo do dia foi Brasil e Sérvia. Mas, para fechar a análise desse vídeo, Portugal 3, Gana 2. Esse é um segundo tempo fenomenal. Primeiro tempo, praticamente, não aconteceu nada. Os dois, um primeiro tempo lento, ruim. Um primeiro tempo de poucas emoções. Gana claramente jogando para contra-ataque, claramente jogando com linha baixa, para tentar explorar o Inhaki Williams na frente, numa bola longa, numa bola sobrada. E Portugal, com aquela posse de bola, apesar de uma formação ofensiva, né? O Fernando Santos botou Portugal para frente, né? Porque ele entra em campo com o Bruno Fernandes, com o João Félix, com o Cristiano Ronaldo, com o Rubem Neves de volante, né? De jogador mais próximo da zaga. Então, foi um Portugal ofensivo, apesar das características do jogo de Portugal com o Fernando Santos. Mas, no primeiro tempo, não foi legal. E, no segundo tempo, é... Porra, o segundo tempo foi impressionante. Cinco gols no segundo tempo. Começa com um pênalti que, para mim, não aconteceu. Não aconteceu. E, se você for ver, né? No primeiro tempo, é verdade, tem um lance que o João Félix é chutado no chão e que poderia ter sido marcado o pênalti. No segundo tempo, o pênalti em cima do Cristiano Ronaldo, para mim, não aconteceu. Para mim, é uma disputa meio que corpo a corpo ali. Ainda tem a situação de que o jogador dá uma triscada na bola e o árbitro marcou o pênalti. Acho que não era um lance para o VAR se meter. A gente lembra lá o primeiro... Qual foi? O pênalti a favor da Argentina, que eu acho que não era para o VAR se meter naquele embolo ali em cima do parede. Falei isso no vídeo que está aqui publicado. Esse é um lance que não era para o VAR se meter também. O árbitro deu no campo. Eu acho que o VAR não tinha elementos para atirar, mas eu acho que não foi pênalti. E aí, não tem muito o que dizer. O Cristiano chegou lá e bateu. E é um gol histórico, tá? Um gol histórico, um gol de recorde. Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a fazer gol em cinco Copas do Mundo. Fez gol em 2006, fez gol em 2010, fez gol em 2014, em 2018 e agora em 2022. Cristiano Ronaldo, um gol histórico, mais um recorde, mais um gol histórico para a conta. E foi curioso que ele foi comemorar, com a comemoração dele característica, e ele comemorou na frente de uma bandeira do Messi. Ficou engraçado que ficou na frente de uma bandeira do Messi meio que rindo, né? Assim, meio que reverenciando. E aí esse gol mudou completamente o jogo. Gana saiu de trás. Gana começou a explorar as costas do Cancelo, do lateral português, do Manchester City. Grande jogador, mas especialmente do meio para frente. A Gana começou a usar ali muitas bolas longas nas costas do Cancelo, procurando o jogo direto com o Inhaki Williams. E aí, numa dessas bolas, o André Aiel empatou. E aí, nesse 1x1, depois desse 1x1, o Fernando Santos soltou logo o time. Aí tirou o Rubem Neves, o volante, botou o Rafael Leão, fez o time ir para cima, trocou o João Félix de lado. E aí Portugal deu uma desandada. Deu uma acelerada. Deu uma desabrochada, podemos dizer assim. O João Félix fez o 2x1. O Rafael Leão, que vive grande fase no Milan, até não entendia ele começar no banco, fez o 3x1. E aí Portugal parecia estar com o jogo na mão, mas característica do time, DNA do time, deu aquela recuada, trouxe a Gana para cima. Gana fez o 3x2, faltando um minuto para acabar. E no uso da Cresc, ainda teve emoção, porque o Diogo Costa, que vive grande fase no Porto, rapaz, foi sair jogando, deu uma bola na fogueira, quase que Gana empata. O Cristiano Ronaldo ficou desesperado na área técnica, foi desesperado no banco de reserva, mas no fim, uma vitória boa, pensando no cenário do grupo, mas uma vitória em que Portugal, acho que mais uma vez, jogou menos do que poderia. E fica a lição aí, Portugal tem condição de fazer mais, Portugal tem técnica, Portugal tem qualidade. Bruno Fernandes, duas assistências, Bernardo Silva, Portugal pode ser criativo, mas com o Fernando Santos, parece que ele às vezes flerta com um jogo conservador ou seguro demais. Esses três, a minha análise aí dos três jogos, hoje, no momento que eu estou gravando, estou gravando isso aqui na sala de imprensa da CBF, porque daqui a pouco tem treino da seleção brasileira e eu estou aqui para fazer a cobertura, já vi a vitória do Irã, estou vendo aqui, meio que de restrevela aqui, o Qatar 0, o Senegal 0, então hoje tem vídeo da análise dos quatro jogos de hoje, os dois do grupo A e os dois do grupo B. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, aquele ritual, o like, se inscrever no canal, sininho das notificações e compartilhe o conteúdo. Copie o link, espalhe aí no grupo do WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.